Gente, vai me falar se os sinais já não estavam todos aí? Annyu annyu, olá! Oi gente, eu sou o Karat Yoka e bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal da Coreia, hein? Feliz ano novo! Começando 2021 com fofoca, nós já temos o tradicional New Year's Couple da Dispatch. Esse ano tivemos a conformação de um casal de um dos atores mais populares da Coreia, Hyun Bin e Son Ye Jin. Apelidado carinhosamente de Bin Bin, o casal foi exposto pelo portal de notícias Dispatch no dia 1º de janeiro de 2021, isso no horário da Coreia. Nas fotos, os paparazzi flagraram a adressa e Son Ye Jin entrando no carro de Hyun Bin e eles iam juntos a um clube de golfe. Logo após a notícia ir ao ar, ambas as agências confirmaram o relacionamento dos dois e pediram que os fãs apoiassem o casal. Relatos dizem que eles estão juntos desde março de 2020, que foi após os términos das gravações de um drama que eles atuaram juntos. Então que eles estão juntos aproximadamente há oito meses. Esse é o primeiro relacionamento público da atriz Son Ye Jin em mais de 20 anos de carreira. E ela até utilizou o Instagram para se comunicar com os fãs, falou que está um pouco tímida com a notícia, mas que está muito agradecida por ter encontrado uma pessoa que ela gosta e que é muito boa para ela. Ai, gente, muito fofinhos! Porém, apesar da afirmação da empresa que eles só começaram a ficar juntos após o término do drama, muitos fãs acreditam que eles estão em um relacionamento há muito mais tempo do que o relatado e que inclusive sempre deram sinais que tinha um lance acontecendo entre os dois por ali. Olha ela! Os dois são amigos há bastante tempo e eles atuaram juntos pela primeira vez no filme The Negotiation em 2018. No filme, Hyun Bin interpreta um vilão que ele participa de uma organização internacional criminosa e Son Ye Jin interpreta uma negociadora de crise e ela tem 12 horas para resgatar as vítimas que foram sequestradas. Inclusive, tem esse filme na Netflix e eu recomendo porque é um filmaço. Depois disso, eles atuaram juntos mais uma vez no drama Crash Landing on You, que foi super popular tanto na Coreia quanto internacionalmente. Dessa vez, eles interpretam um casal entre uma herdeira multimilionária que acaba pousando acidentalmente na Coreia do Norte e encontrando ele, que é um capitão da elite militar norte-coreana. Então, os dois acabam se apaixonando, o drama é fofíssimo e a química entre eles é... Excepcional! A química era tanto que, desde aquela época, ouvia murmurinhos de namoro e até casamento entre os dois. Segundo os rumores, eles estavam se preparando para casar logo após o final da gravação do drama, que foi em fevereiro de 2020. Porém, isso sempre foi negado por ambos os lados, por ambas as empresas. Falavam que eles eram só apenas bons amigos e que nunca teve nenhum relacionamento amoroso entre eles. Aham, sei. Aham, sei. Ainda durante as gravações de Crash Landing on You, os fãs perceberam em um vídeo de bastidores que os dois estavam de mãos dadas por baixo da mesa. E aquela cena não exigia que eles estivessem de mãos dadas. Inclusive, era um lugar onde a câmera não pegava muito, então os fãs já ficaram meio suspeitos. Também tiveram diversas fotos espalhadas na internet, onde os dois faziam compras em um supermercado em Los Angeles. e o pessoal dizia que o Hyun Bin tinha ido aos Estados Unidos só para conhecer os pais da moça. E é claro que as empresas negaram. A Vast Entertainment, que é a empresa do Hyun Bin, falou que ele tinha ido aos Estados Unidos por motivos pessoais. E a MST Entertainment disse que a Sonha Jean estava viajando sozinha e que os pais dela estavam na Coreia. E depois todas aquelas afirmações que eles eram bons amigos sem nenhum em um movimento romântico. Sei. Independente de quando eles começaram a namorar oficialmente, eu não sei pra vocês, Dora Menas, Dora Menas, mas pra mim, os sinais estiveram sempre lá, então eu não fiquei surpresa. Sempre rolou aquela química, aquele carinho, aquela atenção nos bastidores. Então como fã do drama, é muito bonitinho você ver um casal saindo das telinhas e indo pra vida real. Os dois têm a mesma idade, são amigos há bastante tempo, super confortáveis um com o outro, bonitos, ricos, bem-sucedidos, casal do século, sim. E se você for ver os videozinhos deles no backstage, é tudo tão bonitinho, tão fofinho, tão docinho. 2021 mal começou, mas a internet não dá paz pras pessoas solteiras desse mundo, né? Porque meta de relacionamento total. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Ah, eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Agora você, me conta o que você achou dessa notícia zona, perfeita. Se você já esperava ouvir sobre o relacionamento dos dois pombinhos, deixa tudo aqui nos comentários que eu vou ler tudo. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal pra apoiar o nosso trabalho. Segue a gente nas redes sociais, porque eu quero que a gente se encontre muito, muito, muito em 2021. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!